Eu sei, não merecia Mas mesmo assim me salvou Ao ver a cruz vazia Percebo que livre sou Eu sei, não merecia Mas mesmo assim me salvou Ao ver a cruz vazia Percebo que livre sou O meu passado ele apagou Quando na cruz por mim morreu Merecida salvação Por sua graça ele me deu É pela graça que eu canto Graça que eu danço Graça que me atrai Nos braços do Pai Graça que eu canto Graça que eu danço Graça que me atrai Nos braços do Pai Eu sei, não merecia Mas mesmo assim me salvou Ao ver a cruz vazia Percebo que livre sou O meu passado ele apagou Quando na cruz por mim morreu E merecida salvação E merecida salvação Por sua graça ele me deu É pela graça que eu canto Graça que eu danço Graça que me atrai Nos braços do Pai Graça que eu canto Graça que eu danço Graça que me atrai Graça que eu danço Graça que eu danço Graça que eu danço É pela graça que eu canto, graça que eu danço, graça que me atrai nos braços do Pai. Graça que eu canto, graça que eu danço, graça que me atrai nos braços do Pai. É pela graça, é pela graça, é pela graça. Graça que eu canto, graça que eu danço, graça que eu danço, graça que eu danço. Graça que eu danço. Amém. Amém. Amém.